Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo. Hoje pessoal, estou aqui mais uma vez no H1Z1 e no vídeo de hoje pessoal, vamos começar juntos nos equipando. Eu vou ensinar para vocês como começar de um jeito muito mais fácil no HZ1, como se equipar bem desde o início. E já vou logo avisando que eu não aprendi isso sozinho, eu aprendi isso com um amigo meu aí, muito parça, que também tem um canal no YouTube. Ele se chama Leap, do canal Leap Loucos, vou deixar o canal dele aí com o primeiro link na descrição, tá? Confira lá que o canal é muito foda, ele faz vídeo de jogos de sobrevivência assim como eu faço aqui no canal. E é isso daí, valeu aí então Leap pela dica, tá? Então vamos começar pessoal, vocês podem ver, eu acabei de nascer aqui no servidor, estou pela deck, sem nada no inventário, ó. Então o que a gente tem que fazer, ó? Vocês podem ver que eu estou carregando um Banner of Gaze, que é como se fosse uns Magic Kits, né? Tem horários, que não são tão bons assim, na minha calça e um Flair. O que eu faço? Eu venho aqui na minha camisa, onde eu não estou carregando nada, e eu simplesmente corto ela, ó. Então ali está cortando, está dando segundinhos, né? Bom, agora eu ganhei Scrap of Cloth, quatro deles, tá? Aí eu tiro tudo que está dentro da calça e coloco ali naquela Belfe Ponte, que é como se fosse uma Nequeteira, não sei como é que se diz o nome daquela coisa, que fica na cintura, né? E agora a gente corta a calça também, ó. Assim a gente fica sem camisa e sem a calça, mas como o jogo está ainda em testes, né, e tal, por enquanto acho que não fizeram uma versão do carinha pela decks, mas então ele está com a roupinha aqui todo bonitinho, tá? Mas na verdade a gente já rasgou os dois. E depois, pra isso, o que eu faço? Venho aqui em Discover e coloco aqui, ó, todos esses oito Scrap of Clothes e venho em Discover. Aí vai aparecer aqui que a gente descobriu uma receita de Satchel. O que é esse Satchel? Vocês vão ver agora, ó. Pra construir isso daqui eu preciso de seis Scrap, eu tenho oito, eu cravo isso aqui então, aí virou uma mochilinha, ó. Você se lembra que eu podia carregar cinquenta coisas, né, cinquenta de espaço na minha camisa e cinquenta na minha calça. Agora com esses sete aqui eu posso carregar um total de trezentos, além do mais, né, além desses cens a mais aqui que a gente tem no Belfe Ponte, tá? E o que que eu faço com o que sobrar? Aí depende de vocês, podem fazer bandagem, tá? Com os Scraps que sobrar, ou vocês podem pegar e fazer um arco. Ah, ô Prat, mas como é que faz arco, cara? Bom, vocês vêm aqui nessas plantinhas, clicam em E, tá? Pra pegar esses gravetinhos. Peguem o máximo que você conseguir desses gravetos, porque eles vão servir bastante, tanto pra fazer o arco e flecha, quanto pra fazer a flecha. Peguei alguns aqui já, vim aqui em Discover, clico aqui no Scrap, construo aqui agora meu arquinho, ó. Já coloco um Stick do Discover e construo uma flecha. Agora vem em Crafting, pra construir o nosso arco, a gente precisa aí de um Scrap of Cloth, a gente tem dois, e de um Stick, a gente tem seis. Então vamos construir aqui um. E vamos construir também aqui algumas flechas, ó. Clicando duas vezes, ela constrói dois seguidas, ó. Clicando uma vez, constrói apenas um. Então uma dica boa aí é clicar duas vezes pra construir mais, né, mais rápido. Vamos pegar aí aqui então um pouquinho mais de Chicks, pra tá construindo mais flechas pro nosso arco. Isso é essencial, tá pessoal, no começo do jogo. É muito ruim, não dá pra confiar em quase ninguém aqui nesse game, é que nem DayZ. Tá? Então tem que sempre tá aí fazendo esse kitzinho básico de supervivência, tá? Ó, duas vezes pra construir dois. Seguidão, duas vezes. E assim vai, né. Tô aqui jogando na conta do Hortz, de um patriarca que me cedeu humildemente sua conta DayZ. E aqui no tab a gente pode também, ó, mudar o local que a gente vai colocar o nosso arco. Vou deixar aqui no lugar da lanterna, ó. Aí sempre que a gente clicar o F2, não, o U2, de cima aqui do W, a gente vai equipar o arco, certo? Bom, então vamos começar aí. Ali embaixo tem uma barrinha, né, de hidratação, de estamina e de energia. A energia é a minha fome, tá? Ó, vindo passa, zumbi, ó. Vamos testar o arco aqui, então. Toma, na cabeça. O arco, pessoal, ele é tão bom que ele mata com apenas uma flechada na cabeça do zumbi e do player, tá? Então, se vocês manjarem bastante de arco, vão poder matar o player armado de metralhadora e de pistola só com um arquinho mesmo. Isso que é o bom desse jogo e o foda ao mesmo tempo também, né? E com o arco também a gente pode matar esses animais que tem aí no jogo. Tem coelho, tem veado ali, como a gente viu, tem um veadinho ali na frente, né? Agora ele sumiu do meu campo de visão, queria mostrar pra vocês. Agora ele já sumiu, esse veado puto. Mas tem como a gente matar animais também e fazer, né, encarnear eles depois pra fazer comida. Aqui tem outro zumbizinho, ó. Mas pra matar as pessoas a uma distância, como os zumbis também, tem que atirar um pouco em cima da cabeça, quer ver? Vou esquecer de matar esse zumbi aqui assim. Eita, aqui na minha direção já não vai dar certo. Pronto. Tem que sempre atirar um pouquinho em cima. E tem como recuperar às vezes a flecha, mas eu não consigo recuperar muitas vezes, ó. Tô clicando E aqui, mas não recupera. Aí o bom é pegar e fazer outra mesmo do que tentar recuperar. Deixa eu craftar mais algumas aqui. Só pra ter de garantia. E vou mudar a sensibilidade ali do meu mouse, porque eu não gosto da sensibilidade do jeito que tá. Vem aqui em controls, acho que é, né? Player. Não. Onde é que era que eu sabia? Ah, aqui, ó. Aim sensitivity. Eu gosto de deixar o mínimo possível. Deixar uns 10 aqui, ó. Vai 9, então. E aqui também. Pronto. Vamos ver agora como é que tá. Bem melhor. Se deixar muito, fica muito rápido, daí é muito difícil ter uma precisão boa. Melhor deixar desta forma. Pelo menos é assim que eu gosto, né? Lá na frente, a gente pode ver que já tem um lugar pra gente ir. E tem umas plantinhas, pessoal, que a gente pode estar usando aí pra recuperar nossa energia. Como eu tava dizendo antes, sem ter rompido pelo zumbi, a nossa energia é a nossa fome, tá? Então, a gente tem que ficar recuperando seguidamente aí a nossa energia. Senão a gente pode morrer de fome. O que mais? A health é a nossa vida. A estamina é a nossa... A nossa estamina. A gente gasta ela conforme a gente vai correndo, ó. Vocês tão vendo que eu tô correndo ali, vai gastando bem devagarinho, né? 95, 94. E assim... E assim... Por adiante, né? A hidratação é a sede, tá? Então, a energia é a fome e a hidratação é a sede. A gente pode tanto morrer de fome quanto de sede. Então tem que cuidar bastante. Isso. E pra ficar olhando pra trás aqui, pessoal, é só segurar o alt junto, tá? Segurando o alt, a gente pode virar aqui junto com o mouse pra ver se tem alguma pessoa atrás de nós ou algum zumbi. Se não me engano, tem como construir uma outra coisa também, com aquele Scorpio of Meta que eu peguei naquele carro. Deixa eu pegar aqui, dar uma conferida. Hum... Preciso de um stick pra isso. Deixa ele pegar o stick, então. E ver o que eu acho. Tem como construir base, construir muita coisa. O jogo tá muito foda, galera. Muito foda mesmo. Deixa eu ver aqui, então, agora. O que eu posso fazer com isso aqui. Ó, já descobri uma receita de um machado. Cadê o machadinho? Tá aqui. O que eu preciso pra construir? Um Scorpio of Meta e um... Tá bom. Vamos construir, então, aqui. Isso aí, ó, véi. Agora, vamos botar aqui. Ele ocupa 150 de espaço, aquele bowl que ali é o espaço que ele ocupa, e a durabilidade embaixo é a durabilidade, né? Nunca vi esse machado em mão. Vamos ver aqui como é que ele é. Parece ser bom, cara. Já temos, então, uma arminha pra curta distância, né? Assim como tinha um arco pra longa. E essa região do mapa, pelo visto, tem bastante base. O que tá lagando bastante aqui um pouco no PC, véi. Tô gravando a 30 FPS agora o negócio aqui. Opa. Zumbi já aqui. Eita, rei tiro no zumbi. Porra. Vamos equipar aqui de novo, então, a flecha. Vem em nós, zumbi. Eita, pessoa. São bastante dentro do carro, hein, véi. Tomar cuidado com esses caras, hein. Passaram de carro ainda, só pra aloprar, né? Só pra falar, ó, aquele cara mangulão matando zumbi de flecha. E a gente ostentando com o carrinho. Ai, ai, ai. Vamos ver, ó. Tem que lutear aqui dentro. Ver se a gente encontra alguma coisa boa. Um pipe. Isso daí é um cano que pode precisar pra fazer crafting. Mas ainda não manjo tanto do jogo, tá? Então eu não sei fazer muito crafting. A gente vai descobrir tudo juntos, patriarcas. Tudo juntos. Isso aqui a gente não pode pegar. E aqui? Vamos lutear aqui dentro. Compasso. Ah, compasso a gente pode fazer o quê? Ah, veio hemisfério ali em cima. Norte, sul, leste, oeste. Tranquilo. Coisa boa. Aqui não tem nada nessa frigideira. Aqui tem sal, que pode ser usado pra crafting. E os genéricos aí. Então vamos pegar esses genéricos. Que pelo que entendi, esses genéricos aqui, eles ajudam a... Ó, ajudam o sistema a imunizar o estresse do dia a dia. Vamos usar aqui então. Não vai fazer mal, né? Se vai fazer bem. É um genérico bom mesmo que a gente tá usando aí. Um remedinho bom. O que a gente encontra geralmente dentro dos carros, pessoal. Desses carros quebrados aqui. É esses metal sheet, né? Ou aqueles metal fragment lá que eu usei pra fazer o machado. A única diferença é que com aquele metal sheet e um estique. A gente pode fazer um mapazinha pequena pra poder esconder nossos itens. É, tem como esconder os itens aqui no jogo, véi. Esse H1Z1 tá ficando muito top, cara. E não se preocupem pra trás, porque eu vou trazer muito vídeo de H1Z1 pro canal, tá? Não precisa se preocupar, porque vai ter muito H1Z1 no canal. Ó, zumbi aqui, ó. Vamos ver se encontrou alguma coisa por aqui. Fertilizante. Não me interessa por isso. Como é que eu vou passar aqui? Ah, sim. Ó, aqui tem um cano. Sabe como é que se chama aquilo ali? Um multivitaminas. Vamos pegar multivitaminas, então. Mas aquele cano acho que não é tão bom assim. Acho que mesmo o machadinho que eu peguei aqui, o crafitei, é melhor, né? Então vamos ficar de machadinha. Olha como tem base aqui, véi. Duas bases só nessa cidade aqui, hein? Tinha um zumbi ali, né? Vamos dar a volta, então. Pra eu te não dar de cara com o zumbéco. Tô ouvindo uns passos. Não sei se é zumbi ou se é player. Tá me deixando meio confuso. Ó, munição de pistola, véi. Vamos pegar essa muniçãozinha, então. Ó, o carro de novo. Passou o carrinho pro nós aqui de novo, hein? Cadê o carro? Deve ter dobra puta que pariu já. Vamos continuar luteando ali dentro que parece que a gente tem coisa boa ali, hein? Vamos dar uma olhada melhor aqui nessa casinha. Vamos pegar essa camisa pra rasgar ela. Pronto. Agora com essas clove que a gente tem, ó. A gente faz bandagem. Fazer duas bandagens aqui. Que a bandagem ajuda a parar o sangue de escorrer. E recupera um pouco da vida também. Ó, o zumbi tá vindo pra cá, ó. Viu uns passos? Era do zumbi. Outro bonezinho aqui. Vamos se desfazer do boneco, porque, né? Esse boneco é muito chamativo, cara. Vamos pegar essa clove dele. É sempre bom tá fazendo bandagem, porque nunca se sabe quando que a gente vai precisar, né? Então é sempre bom ter o inventário pronto já. Pra quando é necessário só, né? Equipar e já era. Aqui tem um machete. Se não me engano, o machete é melhor que o nosso machado, cara. O zumbi tá vindo, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse zumbizinho tá se animando. Tá querendo vir me pegar. Tá querendo vir me pegar. Ó, água purificada, cara. Meu Deus, que sorte. Esse daqui é stagnant. Essas stagnant podem ser tanto boas quanto ruins pro sistema do nosso corpo, né? Então é foda escolher. Se o cara tiver com desespero pra pegar água e tomar aquele gênero, né? Vamos tomar então uma aguinha aqui pra recuperar um pouco da nossa hidratação. E não tem tanta durabilidade no nosso machete. Esse machete aqui é muito bom pra matar pessoas, tá? Tira muita vida. Assim como esse machado é. Só que o machete é mais rápido do que ele. Mas acho que o machado tira mais vida ainda. Tem umas vitaminas também. E vamos procurar pro blackberry, acho que é o blueberry. Que são frutinhas que recuperam a nossa fome. Nossa energia. Primeiro vamos dar uma olhada melhor nessas casas aqui. Ó, ali tem um coelho. Vamos pegar o coelho primeiro. O problema do coelho é que tem que cozinhar pra ficar bom, né? Eu não sei cozinhar ainda. Toma, coelhinho. Vamos carnear o coelho agora. Ó, conseguimos carne de coelho, então. Duas carnes de coelho. Agora é pra cozinhar que é o problema. Que eu não manjo disso ainda. Que merda. Não tô achando frutinha. Ah, lá na frente tem frutinha. Beleza. Vamos solar essas casas bem rápido aqui porque nossa energia tá descendo muito rápido, cara. Vê se eu não encontro algum enlatado aqui. Às vezes tem como lutear tudo, ó. Mas agora não tem como. Tem que ser por cabine mesmo aqui. Sal. E aqui. Sal também. Puta merda. Sério que não tem comida? É foda achar comida enlatada aqui. O pessoal quando vê já pega, né? E tá nem aí pro resto do pessoal. Tem um pouco se fodeu indo. O resto que morra de fome, mas eu não morro de fome. Ai, ai. Vamos pegar então com as Blackberry ali, ó. Pelo visto, naquela casa. Ali da frente tem um quintalzinho cheio. Vamos passar a mão nessas Blackberry, então. Pelo menos de 100 a gente não vai morrer. E, né, Blackberry aí. Blueberry, sei lá que porra que é essa. Vamos ver agora. É Blackberry mesmo. Blackberry a gente consegue bastante, ó. É bem fácil. Se achar. E, aos pouquinhos, vai alimentando o nosso personagem. Nenhum loot aqui. Gosto de entrar nessas casas e fechar todas as portas, né? Pra ser caso alguém tentar entrar na casa, abrir a porta e ouvir o barulho. Ó, apareceu aqui a opção de procurar por todos os cabines, né? Daí demora mais tempo pra gente procurar, mas daí pelo menos a gente não tem que ir de um em um. Procurar por loot. Ó, e achamos enlatado, cara. Estamos com sorte, hein? Vamos comer aqui, então. O que é isso daqui? É... Como é que é o nome disso daqui? É feijão. Opa! O que que eu vi ali na frente? Vi um fadezinho ali na frente, hein? Isso agora eu não vi se era player ou se era zumbi. Ó. Ah não, é animal, é um viadinho. É o viadinho só, dando uma viadada por aí. É um bambizinho pulando. Bambizão titante. Por enquanto a gente encontrou munição de arma já. Tanto de sniper quanto de pistola. Só que não encontramos arma ainda, né? Tristeis. Vamos ver se aqui... Aqui talvez tenha arma, vamos ver. Não tem nada, velho. Ah, Stagnator também. Porra. Vamos ver se tem alguma coisa pra mim usar aqui. Multivitaminas. E o que que é isso daqui? Não é nada. É. O resto tá limpo aqui, ó. Sabe como é que tá? Empty, vazia. Vamos ver aqui. All proposed glasses. 100% protection against... Vamos pegar, então, esses óculos aqui, ó. Só pra ficar estileira. Tomo de óculos, ó. Proteção contra raios UVA e UVB. Pra que a proteção celular se a gente tem esse óculos fodão aqui, ó? Eita, uma faca de combate, ó. Vamos pegar essa facosa aqui, ó. Só pra eu ter. Ih, não tem como carregar. Não tem espaço pra carregar. Porra. Mas o machete é melhor, se não me engano. Então não vamos pegar essa faca, não. Se alguém souber aí de armas que são melhores que umas ou que outras. Armas brancas. Pistola. Metralhadora. Quanto que tira de dano cada uma. Por favor, me deixem aí nos comentários, tá? Que é de extrema importância pra mim. Eu quero aprender bastante coisa desse jogo. Porque eu vou trazer uma série de H1zinho pro canal, tá? Assim como eu vou trazer uma série também de outros jogos aí. De DayZ, de Dying Light. Só vai ter coisa foda no canal. E claro, emite a DayZ, né? Emite a Battlefield, dentre outras coisas. Vamos tentar matar esses umidos a longa distância agora. Pra testar nossas habilidades. Eita. Que não são tão boas assim. Toma. Essa flecha ficou até no ar, ó. Essa aqui a gente conseguiu recuperar. Ah, tem uma outra aqui no ar também. Essas que ficam no ar parece que são mais fáceis de recuperar do que as que ficam cravadas nos zumbis. Vai entender, né? Ai, ai. Vamos consumir então aqui dentro nossas... Aê, véi! Pistolinha! Eita, não tem espaço a pistola. Pera aí. Que já arranja espaço. Que barulho foi esse, cara? Não me assusta assim, jogo. Será que eu mesmo abri uma porta ali? Tô achando que alguém abriu? Será que eu estou nesse nível de deficiência? Deixa eu vasculhar tudo aqui antes. Eu mesmo abri a porta e me assustei, cara. Vai entender, né? Só eu mesmo pra fazer isso. Pega a pistolinha. Isso aí. Vai carregar já, ó. Duas munições de pistol lover. Aqui tem mais. Quanto munição tem aqui mais? Mais duas. Isso aí, porra. Aqui tem um machado. Ha! Tem que bulutear aqui dentro. Olha só que foda. Ha ha! Que louco, mano. Vamos pegar mais munição aqui, ó. De sniper. Vai que a gente encontra uma sniper depois, né? Nunca se sabe. Sempre bom ter. Bom, patracas. Eu acho que vou encerrando esse vídeo por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Eu quis gravar esse vídeo aqui só pra mostrar como é que a gente se começa aí, né? Como é que a gente começa desde o início no H1Z1. Onde que a gente luteia? O que que a gente faz pra conseguir equipamentos bons e rápidos, né? De uma forma mais rápida e fácil. Espero que vocês tenham curtido aí esse mini tutorial. Os próximos vídeos eu vou gravar só com a ação, tá? Então não se preocupem. Não precisam ficar desesperados e nem pedir. Porque nos próximos vídeos aí de H1Z1 só vai ter ação, beleza? Então é isso daí. Deixa aquele like favorito aí pra ajudar na divulgação. Deste vídeo e do canal. Se caso ainda não forem inscritos no canal também, se inscrevam no canal aí. Se entornem nos novos patriarcas. Entre aí pro legado patriarcal. Façam parte da família dos patriarcas. E não se esqueçam também de baixar aí a ferramenta do canal. Que avisa você sempre quando sai um vídeo novo. Ela funciona tanto pro Google Chrome quanto pro Mozilla Firefox. Então vale muito a pena estar baixando ela, tá? E me sigam também nas redes sociais que estão aí no banner. Beleza? Então é isso daí. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. E fui!